Música Legal, estamos de volta aí, nossa convidada do nosso quadro Sexta Fora de hoje é Amanda Rodrigues. Eu vou direitinho pra esse bate-papo muito legal. Alô minha diretora, hoje, hoje é a Drica. Aperta o play aí meu editor também. Tem nosso bate-papo aí com a Amanda Rodrigues aqui no Sexta Fora Galeria Clipe no Arroda. Salve, salve galera, estamos em mais um Sexta Fora. Minha convidada de hoje é minha amiga Amanda Rodrigues. Sempre muito bom ter você aqui, hein? É, poxa. É uma bênção. Essa mão é pra eu te convidar? A gente sempre tem muitas conversas e é muito legal trazer a Amanda por aqui. Como é que tá o processo criativo, Amanda, do seu novo trabalho? O que você tem pensado? Eu sei que a cada processo de gravar um novo CD, a pessoa tem todo um... É como se fosse, assim, tá criando filhos, né? As canções, né? E tal. E aí vai guardando canções e tem a coisa de quem vai produzir, os arranjos e tal. E como tem sido esse teu processo pra conduzir um novo trabalho, assim? Ah, o primeiro CD, ele é sempre um apanhado de... Da sua vida inteira até ali. Um monte de coisa que você foi guardando e vem pro primeiro CD, né? Só que o segundo, ele é um pouco diferente porque você já amadureceu algumas coisas, já não é a sua primeira experiência. Então, você já coloca uma intenção diferente ali. Então, esse processo tem sido muito interessante pra mim, né? Eu, o primeiro CD, por exemplo, não tinha um assunto que eu queria falar. O segundo CD já tem. Eu quero falar sobre simplicidade, sobre pureza, sobre... Basicamente isso, mas assim, simplicidade, pureza e amor é o que eu quero falar. E aí tem sido... Assim, tem sido um processo muito gostoso porque... Eu tenho meditado nisso e aí as canções têm nascido em função disso, né? Tenho falado muito sobre esses assuntos, então tem sido muito legal. Quem vai produzir vai ser a Daniela Araújo e o Jorginho, né? Já está decidido isso? Ah, sim, é. Tá, né? Há rumores que sim, né? Há rumores que sim, há rumores que sim. Legal. Há rumores que sim. Eles já anunciaram, já, inclusive... Ah, legal. Primeiro que eu, né? Eu fui abrir o DVD da Daniela em São Paulo e tal. Então a gente vem discutindo e tal, essa parceria e tudo. A Daniela Araújo, que pra quem não sabe, é uma... Não só uma compositora muito, muito fera, como ela produziu a Gabriela Rocha, produziu a Priscila Cântara, J.A. também. J.A. tem trabalhos muito importantes, né? E aí tem sido... Ela com o irmão dela, o Jorginho, né? Tem sido uma jornada bem interessante, assim. A Daniela compõe muito, só que no meu, essa faceta dela vai ficar um pouco de lado, né? Porque o teu trabalho é um trabalho mais autoral. Mais autoral. Tem essa coisa também... Como é que é o processo de composição pra você? Pra mim, ele é... Ele acontece de duas maneiras. Ou ele acontece porque eu tô meditando num assunto e aí, de repente, isso vem pra mim. Ou porque eu vi alguma coisa que me chamou atenção e me inspirou e aí eu começo a falar. Você é daquelas que acha que as composições já existiam? Já ouviu sobre esse assunto? Nunca ouvi isso. Tem compositores que dizem... A gente tem hoje que eu coloquei um negócio que eu nunca ouvi. Existem compositores que eles dizem que as canções já existiam. Já existiam. Numa outra dimensão. E de que Deus te usa... Isso quer ser muita viagem. É. E de que Deus te usa na capacidade como se fosse você entrar numa... Pra você captar aquilo. Numa jazida e você acha aquele diamante bruto que já existia. Você dá uma lapidada, mas ele sempre existiu na concepção de Deus. É interessante isso. Isso é interessante. E não deixa de ser verdade. Porque Deus é eterno, nada tem começo nem fim pra ele, né? Exatamente. Então pode ser que... Agora, tem uns que acreditam que não. Que isso é um processo de construção, assim. E que 90% é transpiração e 10% é inspiração. Isso é uma frase do Tom Jobim. Algumas músicas, eu vou te falar, que eu já fiz até uma brincadeira um pouco de mau gosto, que parece uma coisa meio psicografada. É. Porque elas realmente vêm muito, assim... Prontas, né? Muito prontas. Já aconteceu comigo. De eu sentar e vir música pronta, pronta, pronta. Eu começar a cantar com melodia, com tudo. Mas já aconteceu de vir um trechinho, aí eu ter que lapidar. Eu mexer aqui, mexer ali. A Vazo Novo, por exemplo, eu comecei a cantar o coro, aí eu tive que lapidar ela depois. Então, eu acho que tem os dois casos, né? Porque Deus também nos dá capacidade criativa pra gente explorar muito. Tem coisa que você guarda incompleta, assim? Que só completa um tempão depois? Ah, como tem. Tem, né? Tem uns negócios que começa, aí guarda. Aí passa um tempo, aí daqui a pouco parece que vem o complemento. Cara, isso é muito interessante. Porque, assim, sobre ele, por exemplo, que é uma das músicas que a galera mais foar, eu compus em cinco minutos. Rápido. Só que tem música que são quatro anos pra sair. É sério. É um processo, né? Tem até uma do novo disco que ainda não finalizei e eu não tô conseguindo finalizar ela. É a hora que trava, né? Eu travei ali de um jeito absurdo. Tô esperando, assim, que quando ela vier, ela vai vir. E você é daquelas... Até a gente tava comentando do Alexandre Magnani, né? Aham. Eu tava conversando com ele, uma entrevista aqui no Sexta Fora, e aí ele falava de parcerias. Você tem que ser tudo contigo? Ou tem que você falar... Essa aqui, se aquela pessoa me ajudasse, ela ia completar legal. Eu busco muito parceria. Só que eu ainda não achei uma parceria, assim, tipo, que encaixa mesmo. Eu já compus por parceria duas vezes, mas com amigos meus que não são, assim, do mercado. Eles são amigos meus, assim... São cantores bem talentosos, mas que não são, assim, não são conhecidos. E eu não consegui ainda, sabe, achar um parceiro de composição que eu fale assim, caraca, esse cara me... Que é difícil. Ele vai me entender, não. Isso é muito difícil. Muito difícil. Entender a cabeça criativa daquele momento da canção. Ah, minto! Olha eu fazendo injustiça. O Samuel Misraí, cara. Ah, o Samuel. O Samuel Misraí, a gente compôs uma música que, inclusive, vai entrar no meu segundo disco, que é lindíssima, que eu adorei. E ele acabou de me mandar uma segunda, eu acho que vai dar um caldo. Ele mandou letra ou ele mandou tudo? Mandou tudo. Ah, ele mandou tudo. Aí tem uma parte que ele fala, larararara, que aí é a letra, né, que tem que entrar. A melodia, a melodia. É. Ele manda melô e aí eu faço a letra, assim. Mas, tirando ele, cara, muito difícil. É um negócio muito complexo achar um parceiro de composição, assim. A tua musicalidade, Amanda, a gente já conversou sobre isso, mas qual o momento que você vive assim? Ela tem um quê de você? Uma expectativa dela ser mais congregacional? Você tem essa preocupação? No segundo? É. Ou não? Jamais. Jamais, é. Não, não porque eu não quero, Lincoln. É porque eu não consigo. É, tá rolando uma vibe, assim, no Brasil, uma coisa bem não mais congregacional, né? É. Tá rolando um movimento de grandes nomes, que são canções que estão nas famílias, nos É a galera que está à margem, né? É, não, eu não sei se está à margem. A igreja canta, mas elas não são tão congregacionais como as músicas de adoração dos anos 2000. Ah, claro, claro. Entendeu? São canções diferentes. Ah, você quer ver uma canção que não é tão assim? A Vai Valer a Pena, por exemplo. Aham, aham. Pra mim, aquela música não é uma música congregacional. Congregacional, é. Não cumprindo os teus caros. Ela não é tão... Não, não. Mas ela canta, a igreja canta. Sim, a igreja canta, é. Mas eu não sei o que acontece comigo, eu não consigo muito compor, assim. Não vai ser verdade, entendeu? Entendi. Se eu compor isso, porque parece que é pra outra pessoa, não é pra mim. O que sai de dentro de mim é uma coisa muito diferente. Agora, eu percebo, assim, que a galera vem cantando contigo, naquelas programações que você fez, até tem uma vibe muito legal, assim, que você faz, uma coisa meio evangelística, meio de praça pública, meio de, assim, bem popular, né? Que a galera senta, assim, e a galera vem cantando e tal. Porque, às vezes, as pessoas nos olham com certo preconceito. O fato de você não estar num estilo que a galera enquadrou como congregacional, não significa que não seja fácil de ser cantado pela galera. Não significa. Não significa. Não significa. Não significa, e eu sou apaixonada, assim, pela alma de um artista, sabe? Aquele cara que tem algo que arde dentro dele, que ele precisa compartilhar. E antes do dinheiro entrar na coisa, e antes da, sei lá, o cara, ele queria cantar simplesmente e mostrar. E eu vi um filme do Gonzaga, Luiz Gonzaga, que ele vai pra laje do Cinepax ali na Carioca e ele canta pra galera, assim, eu chorei com aquilo, achei emocionante. Porque ele tinha um show pago no dia e ele falou, não, mas esse povo tá aqui, eu tenho que tocar pra eles. Eu acho isso apaixonante, porque, tipo, assim, a verdade é que antes de qualquer coisa mover a gente, o que move a gente é compartilhar, cara. Não, é comunicar. Isso, e eu sou apaixonada por isso, assim, aí eu coloco lá, na minha página, e quem quiser vai atrás de mim e a gente canta junto, é apaixonante. A gente vai pro break rapidinho, no próximo bloco tem mais Amanda Rodrigues e essa menina feríssima, que você confere por aqui. E na volta, a gente já vem com música, música boa, porque com Amanda Rodrigues, ó, top. Segura que eu já volto. Custa tanto pra me achar E é tão fácil me perder Custa tanto confiar Tão fácil perguntar Por quê Algo aconteceu em mim Embora eu não queria assim Me inclino tanto Pra quem não quero ser Não importa o quanto eu diga não Nem quantos muros eu leve ao chão A pior batalha é sempre contra mim Eu preciso todo dia Me lembrar de quem eu sou Eu preciso todo dia Morrer pra quem de fato eu não sou Eu preciso todo dia Acreditar em quem tu dizes que eu sou Eu preciso todo dia E a renascer pro teu amor Belíssima canção Gostou mesmo? Gostei muito Nossa, que legal Muito Essa é uma das que eu tô apaixonada agora Que legal, cara Muito legal E eu acho que assim É um aperfeiçoamento do negócio Sim, tá rolando É Tá rolando uma Uma madurecida Uma maturidade É, uma maturidade Tá, tá sim Eu tenho percebido isso E eu tenho me deliciado com esse processo Legal Porque antes a coisa vinha E meio que eu Agora não Eu escolho o que eu quero falar Da forma que eu quero falar Eu tô com a ferramenta muito mais na minha mão, sabe? E essa música é uma das músicas que eu tô assim Apaixonadíssima Desse segundo Legal Assim, a gente já se conhece há algum tempo Eu me lembro da Amanda Amanda começando assim E tal Musicista, né? Acho que a primeira entrevista que eu dei foi pra você É Eu acho que foi E assim Eu venho acompanhando o trabalho Amanda é uma artista que eu gosto muito Assim, que eu admiro Assim, tem um olhar assim Muito próximo, né? E a pergunta que eu te faço assim O que que mudou assim No processo Eu vejo hoje você com a galera Você era uma pessoa mais Mais tímida Mais retraída E tal Aí tá falando com o fulano Tá falando com o veltrano e tal O que que muda assim? Porque Às vezes a gente entra num processo Na vida cristã é assim também E a gente entra num processo assim Que rola algumas avaliações De entender essa maturidade Né? O que que mudou De quando você começou A gravar um CD A ir pra mídia Pra TV Pra ter um público E tocar E adorar a Deus Assim Comunicar a tua arte Pra agora o momento que você vive Assim Eu acho que eu nunca parei Pra fazer essa reflexão Assim, de fato Mas eu creio que O que mudou muito foi Que eu amadureci demais Sabe? Eu cheguei meio que Sem esperar mesmo O que que me aguardava Nessa jornada Eu simplesmente me lancei Falei Vamos ver o que que dá E aí Conforme a jornada foi acontecendo Eu fui me deparando com coisas Que foram me modificando Entendeu? E aí hoje Eu sou um pouco mais Não muito mais Mas acho que um pouco mais segura Um pouco mais Um pouco mais madura mesmo Eu era muito Eu era muito insegura Eu acho De me colocar Eu acho que porque Nem eu acreditava direito No que eu tava fazendo Entende? Só que aí Com os testemunhos Que eu fui recebendo Com as pessoas Que eu fui conhecendo Eu passei a acreditar mais Assim Valeu E aí isso foi Me modificando Entendeu? E eu acho que eu me enxergava muito E eu era muito Uma espectadora Disso tudo E aí entrar nesse mundo Assim Nossa É uma virada Assim Totalmente diferente Mas ele é diferente Do que você imaginava Assim? Muito Muito, né? Muito Engraçado Você quer ver uma coisa engraçada? Por exemplo Eu nunca fui muito De te atar as pessoas Assim Tipo chegar e Ah Tirar uma foto e tal Mas tem umas Tinha umas figurinhas carimbadas Que eu Eu era muito fã Mas não fã Daquela coisa Ah, mas fã de admiradora E aí eu sempre tinha Aquela sede De chegar e Falar Poxa, cara Sua música Me mudou Sei lá Fez alguma coisa em mim Dá um testemunho pra pessoa E é interessante Estar do outro lado, cara É muito interessante Porque Ouvir isso das pessoas É muito engraçado Eu me enxergo Muitas vezes E eu E eu acho interessante Eu nunca tinha parado Pra pensar O quanto que as pessoas Têm expectativa em você Isso é uma coisa Que me deixa um pouco Caramba Porque É um peso Que você carrega De responsabilidade Naqueles dois minutinhos Que ela para pra falar Com você ali Ela tem muita expectativa No sorriso que você dá No jeito que você fala No jeito que você fala com ela Qualquer coisa Pode ser desastrosa Uma pessoa uma vez Falou assim pra mim Me marcou Eu tô me encorajando Quase meia hora Pra vir falar com você Pô, você sabe O que é uma pessoa Se encorajar Eu sei o que é Pra vir falar com você E você às vezes Frustrar essa expectativa Sim É muita responsabilidade É É muita responsabilidade Já aconteceu Eu tenho mó zelo Eu também Eu não tenho zelo Pela minha Assim Tenho zelo pela minha imagem Mas não tô muito preocupado Com o marketing do negócio Mas eu tenho zelo Pelo coração das pessoas Claro Claro E é interessante assim Eu já Por exemplo Quando vem pessoa tirar foto Ah, vamos tirar foto Beleza Aí a pessoa coloca a mão Assim atrás de mim Às vezes eu sinto a mão da pessoa Assim, ó Tremendo Aí eu falo Gente, que coisa A pessoa tá tendo a falar comigo É uma coisa que eu não Que eu não imaginava, sabe E eu sempre trato isso Com muita naturalidade Tipo, pá de bobeira Eu sou normal Não sei o que Mas eu entendo isso Porque É Eu não conheço a pessoa Mas eu faço parte da vida dela Entendeu Sim, sim E de uma parte às vezes Íntima e muito importante Sim E isso pra mim foi Acho que isso é o mais Interessante de tudo Da jornada que eu tenho vivido É isso É passar de uma espectadora Pra quem faz a coisa acontecer Quando eu te conheci Quando eu te conheci Você sempre foi uma menina Assim, muito envolvida com a igreja Seu pai é pastor E você tocava batera Administrava louvor Hoje com a tua carreira E o teu ministério Você consegue administrar bem isso? Consigo Da coisa da vida da igreja local? Consigo Dos cargos Da liderança Eu sou diaconisa É No projeto da Nova de Teresópolis Se alguém que está assistindo aí For lá Vai me ver Você estava lá em Caxias Você está em Teresópolis agora Estou em Teresópolis Meus pais foram mandados pra lá E a gente foi Eu e meu marido Fomos ajudar eles Ah, entendi Então se você for lá Você vai me ver Distribuir em envelope Você vai me ver Servindo a ceia Você vai me ver Fazendo coisas No dia a dia da igreja Perguntando se o pastor Quer café Que é meu pai Eu trabalho na igreja E eu acho que isso É uma das coisas Mais chaves Pra manter a minha sanidade No meio disso tudo Entendeu Porque isso é uma coisa Que eu não abro mão E eu amo me envolver Com a igreja Às vezes O que tem sido um desafio É só a questão Que eu moro Num lugar muito distante Distante Mas assim Eu não abro mão Da vida em comunidade Porque eu acho Que é fundamental Assim Pra mim Pra mim é fundamental Você se sentir Normal ali Com todo mundo As pessoas Sei lá Aquela vida em comunidade Tudo Sabe Eu sou assim Sou uma entusiasta disso Acho que a igreja Ela não pode Deixar Nada pode tomar o lugar disso Entende Eu acredito Mas eu tenho conseguido É claro né Função da agenda Às vezes Eu tô congregando Em outro lugar Mas assim Domingo Se eu não tô cantando Eu tô na minha igreja Legal É sempre muito bom Conversar com você Ah poxa Com certeza Sempre bom conversar contigo Sempre É benção Sempre bom mesmo Agora eu fiquei na expectativa Do novo CD Ô Fique mesmo Eu quero ouvir o resto do repertório Tá bonita E você fica ligado Que a gente vai de música De Amanda Rodrigues A gente se encontra Super valeu Tchau tchau